O Pachadão de São Matejo, sem pra baixar na piranha Olha a porta, a porta aqui na baixada, o poderão vai começar Vê se não me leve a mal, mulher, só putaria sincera O minutinho tá tocando e vai te botar a vela Catucando nela, no bolso é o tom dela Catucando nela, catucando nela Catucando nela, no bolso é o tom dela Ela sempre se revela Catucando nela, no bolso é o tom dela Catucando nela, catucando nela Catucando nela, no bolso é o tom dela Ela quer ser carnagem nessa burra Pra não ter safada que é esse foda Ainda vai descendo, sapilhando a porra Vai descendo que hoje tem zoa Bem novinha safada Hoje eu sei que tu se entrega Desse, pinai, safada Hoje eu sei que tu se entrega Catucando nela, catucando nela Catucando nela, no bolso é o tom dela Catucando nela, no bolso é o tom dela Ela sempre se revela Catucando nela, catucando nela, catucando nela Meu pulso é o dom dela Catucando nela, meu pulso é o dom dela O bachadão de São Matejo, cem da bachada piranha Olha a brota, brota aqui na bachada, o terão vai começar Vê se não me leve a mal, mulher, só putaria sincera Humiltinho tá tocando e vai te botar a vela Catucando nela, meu pulso é o dom dela Catucando nela, catucando nela, catucando nela Meu pulso é o dom dela, ela sempre se revela Catucando nela, meu pulso é o dom dela Catucando nela, catucando nela, catucando nela Meu pulso é o dom dela Ela quer sacanagem nessa rua Mano vinha safada que se foda Muita vai descendo, só pilha da puta Vai descendo que hoje tem sua Bem novinha safada, hoje eu sei que tu se entrega Desce pina safada, hoje eu sei que tu se entrega Catucando nela, catucando nela, catucando nela Meu pulso é o dom dela Catucando nela, meu pulso é o dom dela Ela sempre se revela Catucando nela, catucando nela, catucando nela Eu vou ser dondê-la, a tudo que eu não era Eu vou ser dondê-la, eu vou ser dondê-la Eu vou ser dondê-la, eu vou ser dondê-la